o 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 vai mudar sim ou não sim ou não sim você vai comer melhor beber melhor carro melhor roupa melhor tudo vai ser melhor sim ou não sim aí você sai de vinte mil reais e volta a ganhar mil reais de novo o que vai acontecer sabe o que vai acontecer você vai viver frustrado rebentado é querendo não querendo mexer com nada e se trancar dentro de um quarto por causa de depressão e aí eu te pergunto o 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